Olá amigos da liberdade, muitos de vocês tem me perguntado sobre como vocês podem começar uma atividade física, como podem tentar melhorar a sua saúde, em outras palavras, como vocês podem fugir da comunaides, aquela doença que vem assolando o mundo inteiro. Ai, 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 a coisa mais difícil que tem é tirar o nosso corpo do estado parado, de estar todo dia ali na fadiga, de estar cansado e fazer esse corpo levantar e entrar para uma atividade. Então, muitas pessoas cometem erros nessa hora, o que acontece é que as pessoas querem entrar de cabeça nas atividades físicas, acabam se exercitando muito por um ou dois dias, ficam incrivelmente doloridas e acabam desistindo, ou pior, fazem isso por talvez alguns meses e depois se vêem totalmente sem resultado, se vêem tristes, se vêem se esforçando tremendamente e não conseguindo o resultado que desejavam. Então, vamos por partes, como diria Jack Estripador, você tem que entender que seu corpo, ele tem que entrar em movimentação, não tem como você sair de uma pessoa sedentária e agora querer correr maratonas no dia seguinte, no dia seguinte você quer competir com o Zambolt, não vai dar muito certo, concorda? Você tem que começar devagarzinho, uma caminhada de 5 minutos a cada 3 dias é mais do que o suficiente para deixar o seu corpo em movimentação. Você pode pensar, Enzo, mas 5 minutos aqui no meu cálculo vai dar que nenhuma caloria, não tem como, eu quero perder 10 quilos antes de chegar ao verão, aí está outro problema seu, de pensar que os resultados vêm a partir de quanto tempo você está investindo. Se você só correr 5 minutos, seu corpo vai ver que ele está precisando ter um gasto maior de energia, ele vai aumentar o metabolismo 5 esses 5 minutos, vai ser muito mais do que você pensa, de calorias que você vai estar gastando, você vai gastar caloria por esses 3 dias para o seu corpo se refazer. E mais importante, você não deve pensar em resultados, resultado de academia não é a mesma coisa, eu sei que você pode pensar que é, pode pensar que vai chegar lá por um mês, dois meses, vai ter resultado, você vê muitas pessoas na internet, inclusive pessoas como eu, falam, nossa eu consegui um excelente resultado em pouco tempo, mas o fato é que você não sabe a dedicação dessa pessoa, o que essa pessoa anda fazendo por trás. Eu, no meu exemplo, eu tenho mais de 10 anos que eu faço academia, em tempos intermitentes, então, desde sempre eu vou e perco bastante peso, depois que eu paro de treinar, quando eu não posso treinar, e depois eu ganho bastante peso, porque eu estou acostumado a treinar alguns meses por ano, no mínimo, né, então, como você faz? Você tem que, primeiro, não ter nenhuma expectativa, o que você vai fazer é melhorar a sua vida, você vai ganhar um estilo de vida diferente, você vai se presentear isso, você vai falar, meu estilo de vida vai mudar, eu vou fazer pequenas caminhadas, nem que seja com seu cachorro, nem que seja com um amigo, nem que seja com sua mulher, seja com quem for, tá, você pode fazer sozinho, inclusive, vendo vídeos na internet, você pega um vídeo meu de 5 minutos pra ouvir andando, cara, já tá ótimo pra mim e pra você, certo? Você vai ter o seu tempo de caminhada, e eu vou ter meu vídeo visualizado, então, assim, 5 minutinhos, todo mundo tem, né, você não tem uma desculpa pra falar, não, não tenho 5 minutos pra caminhar ainda, Minha vida é 24 horas 7 ocupada, todo mundo tem 5 minutos, por mais que você tenha que acordar 5 minutos mais cedo no seu despertador, pra caminhar 5 minutos, não tem problema, tá? Eu quero que vocês entendam isso, vá por partes, vá devagarzinho, comece ali com 5 minutos a cada 3 dias, aí depois você pode fazer 5 minutos a cada 2 dias, quando seu corpo ir acostumar, Aí ele vai aumentar novamente o metabolismo dele, o que acontece quando você começa já correndo por 2 horas, você fala, Ah, Enzo, eu sou muito dedicado, 5 minutos pra mim é nada, eu vou começar correndo 2 horas por dia, seu corpo vai se acostumar da mesma maneira que a pessoa que tá correndo 5 minutos, da mesma maneira, vai por mim, seu corpo, ele é muito fácil de se adaptar, ele se adapta a tudo que você joga nele, Então você tem que ir fazendo de maneira gradual, né? Pro seu corpo toda hora tendo que ter um desafio novo, Se você já começa lá em cima, como eu disse, vai passar 2 meses, você vai ver que não mudou nada, você só se esforçou muito, É claro que também tem a parte da dieta, mas isso aqui é escrito pra outros vídeos, Honestamente, tudo que você precisa fazer é caminhar 5 minutos a cada 3 dias, não é um bicho de 7 cabeças, você não precisa pagar nada pra isso, Você não precisa se expor numa academia, porque muita gente tem vergonha, né? De ir até uma academia, muitas pessoas lá, É um ambiente um tanto hostil pra maioria das pessoas que sofrem de ansiedade, é por isso que você não vê muitas pessoas Sobrepeso na academia, infelizmente, todos esses assuntos eu gostaria de tratar em vídeos futuros, né? Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, eu adoraria fazer mais, eu tô sempre respondendo tudo o que vocês me perguntarem, E essas são minhas dicas pra você que quer começar numa vida, quer mudar pra um estilo de vida mais saudável, Comece por uma caminhada de 5 minutos e vá gradualmente aumentando, Daqui um ano, quando você vê que você não sabe viver sem fazer mais sua caminhada, Você vai perceber que seu estilo de vida mudou, né? No início, então, você requer muito esforço, requer a gente sair desse estado que a gente está agora, Mas quando você começa a dedicar todos os seus dias, vai chegar um dia que você vai falar, Não, tá me faltando algo, eu preciso lá fazer a minha caminhadinha, tá? Então, obrigado a todos, se inscrevam, compartilhem, comentem e até a próxima, tchau, tchau!